Olá caros colegas e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e estou aqui todas as semanas, ou à quinta, ou à sexta, esta semana, à sexta-feira, para vos apresentar os factos que influenciaram a semana no mundo das cripto. Não esqueçam, não sou nenhum Financial Advisor, portanto, eu só estou aqui a apresentar-vos os factos, se as conclusões tiram aquelas que vocês quiserem, nem vos estou a dizer para comprar, seja o que for. Como sempre, começamos diretamente com o gráfico da Bitcoin, e por lá vamos chegar a algum tempo, e é o gráfico ao mês. E o que nós podemos ver é que, depois da semana passada, temos tido uma pequena baixa, nós estamos agora em leve subida, a onda continua mais ou menos a mesma coisa, não mudou muito, era só o que estava à semana passada, continuamos muito finos, continuamos com muita volatilidade, tanto há muitas descidas, como muitas subidas, e isto faz com que, isto está a chegar ao ponto em que nós fizemos já a nossa week grande para baixo, não foi tão baixa como a do mês passado, que chegámos aqui perto dos 49,500, mas já foi suficientemente baixo, chegámos aqui a volta dos 52,500, 52,600. Portanto, vamos ver se será este o mínimo deste mês, já recuperámos um bocado, e vamos ver como é que este mês termina. Lembro-me também que desde que nós atingimos os nossos máximos, aqui em cima dos 70, desde que nós traçámos o último time high, temos estado-se aqui no mês de Março, temos estado a fazer sempre candles verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Em teoria, este mês seria uma candle verde, mesmo que pequenina, mas vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Normalmente o mês de Setembro também não é um mês assim tão forte. Portanto, vamos ver o que é que o mês continua para a frente e o que é que o mês nos traz. Olhando para a semana, nós, há duas semanas atrás, printámos aqui um ponto vermelho no gráfico, continuamos com essa tendência negativa, portanto, tivemos duas semanas negativas. Esta semana, como eu já disse, nós fizemos uma certa, uma leve recuperação. Estamos a fazer um engolving candle, estamos a comer a candle, estamos a absorver as perdas do mês da semana passada. Da semana passada, estamos um bocadinho acima do começo da semana passada. Vamos ver o que é que vai acontecer agora nos próximos dois dias, se vamos continuar assim ou não, ou se poderemos estar a ver à semana um certo... um voltar, um dar a volta à sensação. Lembro também que, em termos do gráfico, está com umas canas um bocado estranhas, nós temos canas aqui de semanas praticamente com grandes wicks, como estas duas, mas um pequeno corpo, ladeadas com big canals, aqui uma vermelha muito grande, e aqui agora uma vermelha muito grande, porque tivemos outra vermelha. Nós temos... A volatilidade está a acompanhar estes mercados. O mercado, o mundo está um bocado, está volátil. Há grandes vendas de bitcoin. O governo alemão teve a vender bitcoin. O governo americano teve a vender bitcoin. O Montegox teve a distribuir bitcoin. Há as pessoas que a deviam. O FTX continua a vender, ou pelo menos em nome do FTX, continuou-se a vender tanto bitcoin como a TIR, via a Grayscale. Portanto, nós vemos uma grande volatilidade no mercado. Existe muita gente a vender, e a vender em grandes quantidades, em dezenas, não mesmo centenas de milhões de dólares ao dia, e também vemos muita gente a comprar, que veem que esta aqui é uma boa altura para se comprar. Portanto, se eles acham que esta é uma boa altura para comprar, é porque se calhar é, eles sabem um bocadinho mais do que nós, é por isso que eles são milenários, e nós temos que trabalhar para viver. Estamos a ter a mudar isso, e é por isso que vocês estão a ver este canal, mas se calhar devemos seguir, como tem um amigo que diz, devemos seguir o que os ricos fazem, e eles estão a comprar. Quem está a vender, são as pessoas que estão, são as necessidades, são os pequeninos, são as mãos fracas, e os ganhos gigantes, estão, na realidade, a comprar. Nós depois temos feito aqui uma leve descida, nós temos que ter aqui, desde aqui, é uma DTV de Chino, nós agora podemos estar a sentir aqui um reverse, era a reverse a palavra que estava a tentar lembrar agora, vamos ver se este será um ponto de reverse, é uma questão de esperar para ver. Vamos ver se também vamos encontrar esse reverse no gráfico à semana, em que podemos printar aqui um ponto verde, ou para a semana, ou ainda é, ainda esta semana, vamos ver com base, o que é que vai acontecer no fim de semana, o que é que poderemos encontrar daqui. Nada do que eu estou a dizer invalido, é que agora nós tínhamos aqui uma candle de 10 mil dólares para baixo. A probabilidade disso acontecer é pouca, mas pode acontecer. Portanto, se, se, se isso, se acham que, eu também devo falar, sobre as probabilidades improváveis, essa probabilidade também existe, a probabilidade de ir para zero é grande? Não, não é grande. A probabilidade de chegar a um milhão de dólares na próxima semana é grande? Não, não é. Mas, ao longo do tempo, as coisas que pode acontecer, Bitcoin, claramente, um dos melhores assets que nós temos neste momento, para podermos utilizar, e para podermos guardar o valor do nosso dinheiro, que esteja fora do sistema financeiro tradicional, onde o nosso dinheiro só perde valor. Portanto, imaginar se vocês tivessem comprado qualquer um destes momentos, que nós estamos aqui a ver, mais abaixo, até se tivessem comprado no último All Time High, se tivessem comprado há 5 ou 6 ou 10 anos atrás, tivessem emprestado em Bitcoin, ou hoje estariam a fazer, a ganhar dinheiro. Portanto, nos últimos, nos últimos, não estou necessariamente a dizer, as pessoas que compraram aqui em cima do All Time High, estão a perder dinheiro, mas pronto, isto é tipo um depósito a prazo, nós fazemos a compra em Bitcoin, e vamos levantar daqui a 10 ou 20 anos. Às vezes os supósitos mais pequenos, 3 a 5 anos, mas normalmente os supósitos da prazo são bastante longos. Portanto, olhemos para o investimento em Bitcoin dessa forma, em que se compra, para depois, mais tarde, termos guarda de valor, porque a inflação vai continuar a subir galopantemente, a inflação do Bitcoin é bastante baixa, pelo que, e as pessoas estão a utilizar isto, como um safe, safeguard, safe haven, do mundo financeiro. descendo ao dia, o que nós vamos ver aqui, é sempre uma grande variação, nós tivemos aqui esta descida, que está aqui, que foi aqui representada, acho que é esta, que está aqui do dia 6, acho que é esta do dia 6, que, sim, foi esta mesmo, que esta descida aqui, há muitas, houve uma descida também, de uma forma geral, até no SMP, houve aqui esta descida do SMP, Pai Vandress, a gente já vai falar sobre ela, e esta descida deve-se, ou pelo menos, diz-se que se deve ao facto, de se ter achado, que a Kamala Erickson, ganhou ao Trump, no debate, para as presidenciais, e então, houve muita gente, que aproveitou esse momento, para vender, se a Kamala vai ganhar, e então, ganhou o debate, então, isto podemos ter, o Trump fora da corrida, ou pelo menos, bastante debilitado, e as políticas, da Kamala, não são propriamente, boas, para o mundo financeiro, e até mesmo, para o mundo dos cripto, as políticas do Trump, são um bocadinho melhores, mas ao mesmo tempo, o Trump é mais gastador, o Trump, para implementar, as políticas que tem, em princípio, terá que imprimir, cerca de 3 trilhões de dólares, nos próximos 4 anos, a Kamala, acho que é para imprimir, cerca de 1.2 trilhões, 1.3 trilhões, a Kamala tem uma política, menor, em termos de, de investimento, onde o Trump, é um bocadinho maior, portanto, se o Trump ganhar, e vai existir, uma maior impressão, de papel, moeda, fazendo desvalorizar o dólar, subindo assim, o valor do Bitcoin, e também vai, obviamente, aumentar a inflação, fazendo com que, a procura dos cripto, seja um bocadinho maior, na Kamala, é um bocadinho diferente, as políticas, são mais restritivas, em termos de criação, de impostos, ou impostos, taxar, a classe média, cada vez mais, esmagar cada vez mais, a classe média, e, com isso, poder, financiar, o seu trabalho, das suas políticas financeiras, e isto, foi muito mal recebido, pelos mercados, mais uma vez, eu não estou aqui, a dizer qual é que é a minha opinião, não estou a dizer, que nem do Trump, nem da Kamala, elas são boas ou más, estou a simplesmente, a relatá-las, da forma como elas já são, e, com a potencial vitória, da Kamala, no debate, dos Estados Unidos, houve uma queda, dos mercados, tanto no Bitcoin, como eu disse, como no, S&P 500, portanto, foi mais ou menos, a essas horas, foi mais ou menos, relacionado com isso, acha-se, que precisamente, teria sido isso, mas, o que aconteceu depois, depois, tudo aquilo que veio a acontecer, veio, veio, veio-se falar, que afinal, não foi bem assim, afinal, não ganhou, foi isto, houve uma série de debate, depois do debate, em que, apaziguou, alguns dos investidores, e nós, depois desse dia, tivemos uma leve, uma leve subida, em que, depois de termos chegado aqui, ao valor de 52, estamos agora, com uma subida, na hora dos 10%, desde, essa, essa queda, vamos, vamos ver, entretanto, printámos já aqui, um ponto verde, estamos com o RSI, no máximo ao dia, o que não ajuda, em absolutamente nada, já estamos um bocado esticados, podemos estar a encontrar, aqui, um certo topo, em que podemos arredondar, como diz um amigo meu, se é um amigo, é meu, eu sei, mas, como diz um amigo, podemos ter que arredondar, aliviar um bocadinho o RSI, para depois continuar, para depois decidir, se continuamos para cima, ou para baixo, isto aqui, é uma coisa super importante, nós percebemos, só descemos aqui, às 4 horas, para vermos, que estamos já, na parte superior, do gráfico, já estamos, já printámos o nosso ponto verde, já ultimamente, printámos um ponto vermelho, no dia de ontem, às 12, ao meio-dia, já queria que clicámos, estamos a andar um bocado, para o lado, neste topo, mas, claramente, depois de um ponto vermelho, ter sido printado, e era isto, que vos queria mostrar, em relação ao dia, se descermos para a hora, o que nós vamos ver, há uma, muita volatilidade, nós estamos com o gráfico, tanto em baixo, como em cima, como em baixo, como em cima, não é claro, qual é que é a tendência do mercado, temos bastantes canas, canas grandes, à hora, tanto a subir, como a descer, isto mostra perfeitamente, aquela volatilidade, que eu vos falei, em que as pessoas, especialmente, aqui logo, tivemos aqui esta descida, o que se diz ser, sobre o debate, tivemos uma subida, muito tímida, as pessoas, entraram no mercado, depois de uma subida, relativamente grande, depois de uma subida, bastante tímida, obviamente, as pessoas, que compram na zona, estão a vender aqui, estão aqui uma venda, uma pequena descida, voltam, através de ter subida tímida, nós não estamos a ver, grandes wicks, vemos wicks para cima, com vontade de comprar, com tentativas de venda, ou de capitalizar, esta pequena subida, nós estamos a ver, sempre para baixo, as wicks muito pequenas, isto mostra, sempre foi, precisamente, que há uma tendência, de compra, há uma vontade, de compra no mercado, e, ao chegar a determinados níveis, à venda, isto é, o mercado, está tendencialmente, comprador, e não, inicialmente, vendedor, ou é verdade, que temos aqui, de quedas vermelhas, e as quedas vermelhas, nós fomos ver, acontecem, e elas terminam, normalmente, aqui há algumas poucas, que não, mas, elas terminam, sem wicks, não tem, estão aqui mais, aqui mais, aqui mais, não estão a terminar com wicks, isto, o que está a dizer, é que, quando as coisas, as vendas estão a ser a acontecer, ou estão a acontecer, demasiado próximas, do final, do período, neste caso, do período de hora, ou então, termina-se ali, as pessoas acabam de fazer a venda, e depois, há uma, tem havido, uma certa, não sei se, rápido, o mercado, a tentar, recomprar, essas vendas, portanto, e o que nós, podemos analisar aqui, é, temos mais wicks, de compra, isto é, o mercado está mais comparador, apesar de, na realidade, também temos vendas, e temos vendas, até com wicks, com pequenas, bastante grandes, se descemos, aos 15 minutos, o que nós vamos ver, que normalmente, é onde eu costumo ver, vemos, tudo aquilo que eu disse, temos aqui, os grandes momentos, de subida, estas grandes incisões, nós estamos vendo aqui, uma série, digamos, estas grandes subidas, portanto, depois, outra vez, uma descida, perfeitamente igual, uma subida, até meio, uma descida, quase meio, depois, a volatilidade, do mercado, está demasiado grande, há muitas pessoas, há muita gente, a comprar, há também, muita gente, a vender, seja, por causa, das razões, que as pessoas, têm para vender, que não têm as suas razões, mas, claramente, existe, uma grande volatilidade, do mercado, do onde o mercado, está um bocado volátil, é normalmente, dito, que o setembro, é um mês, bearish, portanto, é um mês, normalmente, negativo, e é a grande porcentagem, dos últimos, nos últimos 10 anos, a grande porcentagem, dos setembros, têm sido sempre negativos, e o outubro, tem sido sempre, bastante bom, portanto, nós vamos esperar, o que é que vai acontecer, se o setembro, vai acabar verde, ou se o setembro, vai continuar a tendência, e acabar vermelho, devemos ver, o que vai acontecer, mas, o que nós vemos, é uma grande volatilidade, e preço de 58, e 200, é um preço muito bom, neste momento, para a Bitcoin, tendo em conta, que eu estou, eu estou convencidíssimo, que o all time high, deste ano, ter chegado aos 73, não me parece, ter saído, de 69 para 73, nós já ganhamos, 3 mil dólares, em relação ao último, all time high, não me parece, que isso seja, o correto, não me parece, que isso seja, aquilo que nós estamos à espera, uma coisa, que eu vos queríamos, mostrar em relação, aqui ao Bitcoin, é, nós neste momento, ultrapassamos, aqui, desde o Alvin, ok, nós estamos aqui, nós neste momento, temos aqui, estas últimas, estas quatro candles, vamos chamar assim, e nós descemos, estamos mais ou menos, 2% de descida, em relação ao preço atual, desde o Alvin, se nós fizermos, o mesmo, o mesmo, são quatro barras, se nós fizermos, o mesmo exercício, por exemplo, quatro barras, aqui, nós chegaríamos, aqui, nós teríamos 13% de crescimento, se fosse no último Alvin, e se fosse, voltámos para trás, ainda, a volatilidade, ainda maior, isto, é para vos dizer, que, estamos diferentes, o mercado está diferente, o ecossistema está diferente, não quer dizer, com isso, nós não tenhamos os mesmos valores, mas o ecossistema está diferente, nós até que atingimos o All Time High, antes do Alvin, nunca tinha sido acontecido, antes, isto, aqui, o último, o All Time High, e nós fomos só atingir, muito depois, deixe-me só fechar isto, nós aqui fomos só atingir, vários meses depois, do, aqui, 6 meses depois, é que nós atingimos o All Time High, no último, depois do último Alvin, nós aqui atingimos o Alvin, antes, isto mostra que, nós estamos claramente, a tentar descobrir o que vai acontecer, é difícil fazer uma previsão, do preço, usando, os indicadores que temos, e a, e a história, e o histórico do Bitcoin, porque, essa situação nunca aconteceu, portanto, se calhar, no futuro, nós vamos poder prever, de uma forma mais eficaz, porque já sabemos o que aconteceu, e podemos achar que, o mercado irá-se comportar, da mesma forma, neste momento, estamos claramente, em price discovery, em todos os aspectos, aqui ao dia, como nós vemos, nós temos uma série de vendas, muito grandes, e para vos mostrar, o que aconteceu ao dia, e atualmente no mundo do ATF, nós estamos a ver, que na última semana, tivemos claramente, um saldo negativo, em relação às vendas, eu falei-vos, como as vendas, na ordem das dezenas, se não mesmo centenas, de milhões, estamos aqui em 280, 37, 211, tivemos aqui algumas compras, é verdade, temos aqui algumas compras, e 43, ontem 39, e hoje, estamos, como estamos um bocadinho, ainda a continuar, numa subida tímida, a probabilidade, é que, se calhar, poderá ser negativo, com alguns milhões, mas poucos. Mudando para, aqui, o Eliqueration Map, era isto que eu queria ver, no Eliqueration Map, o que nós vamos ver, vamos só fazer o refresh, desta página, é que, eu acho que isto aqui, é das coisas mais importantes, neste momento, para nós avaliarmos, qual é que poderá ser, a tendência, do Bitcoin, nós temos, tanto liquidações, acima do preço, como abaixo do preço, nós estamos aqui a ver, nas últimas 24 horas, está-se a começar, a criar aqui, um, como se diz, um caldeirão, de pólvora, em que, tanto para baixo, como para cima, nós temos liquidações, e quem estiver, quem tiver mais, é uma questão da vontade, dos Market Makers, se querem vir limpar, estes, estes longos, ou se querem vir limpar, estes shorts, porque, tendo em conta, que se viermos cá abaixo, limpar estes, estes longos, estes liquidações de longos, vamos continuar, um bocadinho mais para baixo, se viermos aqui a cima, liquidar os shorts, isto quer dizer, que nós podemos ir mais para cima, se nós, mudamos aqui, e vamos ver, ao longo, das últimas 48 horas, vemos que há, continuam a ver, estas liquidações, têm sido, estão claramente visíveis, no gráfico, nós vemos, que nós as conseguimos ver, com bastante clareza, se vamos vermos, aos 3 dias, eu vou passar aqui, nós ainda temos aqui, algumas liquidações, aqui à volta dos 55, o que, mas não são muito fortes, quer dizer, estes amarelos, aqui são muito mais fortes, e, mesmo aos 3 dias, ainda temos a moça de liquidações, de shorts, aqui, à volta dos, 58, 700, aproximadamente. Depois, se nós mudamos à semana, em relação aos dados da última semana, apesar de nós termos muito, ainda muito para cima, nós tivemos que, para baixo, especialmente, acima, na zona, onde, onde nós tivemos, recuperações, ou tivemos, reversos, nós vamos ver, onde é que os shorts estão, onde as liquidações, dos shorts, para onde estão, temos aqui, 55, temos aqui, algumas, durante todo este espaço, até, aqui, aos 53. Portanto, é um valor, entre os 55 e os 53, nós temos, fomos criando, fomos acumulando, uma série de shorts, que podem, que as suas, valores de liquidações, estão estes valores. Obviamente, temos também, aqui acima, aos 58, liquidações de, sorry, desculpem, este é dos longos, e aqui temos as liquidações, dos shorts, aqui em cima, na ordem dos 58. Se nós agora, mudarmos para o mês, para vermos, o que é que nós podemos, encontrar, aqui, já não vemos, tanto, as liquidações dos shorts, estão lá, mas já não são, tão fortes, o que nós vemos, com alguma clareza, são as liquidações dos longos, aqui, ai, estou sempre a trocar, as liquidações dos longos, já não vemos, com alguma clareza, mas temos as liquidações dos shorts, aos 58, portanto, a probabilidade, de nós virmos aqui, buscar para continuar para cima, até começa a ser grande, mas, vamos ver, qual é que é, a intenção, dos market makers, se é, vir buscar os longos, ou se vir buscar, ou vir buscar os shorts, ou qual é que vamos fazer primeiro, para, para, para o mercado, qual é, o que é que é o melhor para o mercado, neste momento. Daqui, vamos mostrar, só, em relação ao ETF, para nós vermos aqui, o ETF do Ethereum, o Ethereum está, um bocado, a seguir, o mesmo, o mesmo valor da Bitcoin, então, aqui, as grandes descidas, tivemos esta descida, do que se diz ser, do debate, e, uma leve subida, estamos precisamente, o gráfico não está diferente, é igual ao gráfico de Bitcoin, portanto, o mais fácil é nós vermos o gráfico de Bitcoin. Em relação ao ETF de Ethereum, está tímido, muito tímido, não há, basicamente, compras, existe sim vendas por parte do Grayscale, como nós, desculpe, vendas por parte do Grayscale, as vendas que eram relacionadas com o FTX, continuamos a vender, quando já não há mais compras, as pessoas já tentaram não vender, mas já ontem, já tentaram vender, já venderam outra vez 20 milhões, portanto, sempre na ordem das dezenas, é bem diferente, do mercado do Bitcoin, onde o volume é a volta das centenas de milhões, muitas vezes, aqui, é a volta de algumas dezenas de milhões, de dólares. Pronto. Falando aqui do S&P 500, do DIC, se nós estamos com uma recessão, já vem-se falar que nós podemos estar a abrir uma recessão, e tudo mais, mas, os mercados estão com bastante, estão fortes, depois desta descida que eu disse, que poderá ser relacionada com o debate presidencial, temos vindo a subir, e estamos neste momento, a poucos, a muito pouco do topo, o topo que já tivemos, que estamos a cerca de, menos de 1% do topo, do S&P 500, isto, quer dizer, que em termos do DIC, nós temos vindo sempre a descer, continuamos, tiramos aqui esta descida, estamos a descer, estamos claramente, há aqui um money printing, há uma, há uma, um vender, dos, do dólar, para comprar assets, nomeadamente, S&P 500, e provavelmente, também há aqui alguma Bitcoin, obviamente, algum cripto, mas, claramente, há uma venda, tem sido, o DIC, que se tem estado, para baixo, nestes últimos, nestes últimos tempos, mudando, para, o, o, o outro gráfico, o CPR, o que nós podemos ver, é que o Bitcoin, depois temos começado, mais ou menos, na semana passada, vamos falar disto, podemos chegar aqui, temos aqui, os 2 pontos, com os 50 mil, e os 66, que se vão, que o Bitcoin, poderá estar, sentir-se atraído, caso, não consiga vir, até aos pivôs, o atração, seria à volta dos 50 mil, e caso, chegue ao pivô, justamente, o pivô superior, aqui nos 58, o atração, seria à volta dos 66, o que aconteceu, foi, que não atingimos, o pivô, o suporte, ao longo dos 50, fizemos um reverse, e estamos agora, na zona dos pivôs, vamos ver, se, o que é que se vai decidir, quando sair dos pivôs, se sai para baixo, ou se sai para cima, vamos ver, estamos precisamente, a contar com isso, o Ethereum, em relação ao CPR, ele vai, ele começou, vai lá, ele começou abaixo do CPR, e continua abaixo do CPR, em termos de Bitcoin, não está recuperado, tão facilmente, mas também, não está em uma zona, em que vai atingir, os 2 mil dólares, o mais provável, é atingir aqui, os 2 mil e 500, estamos a 2 mil e 300, e qualquer coisa, o provável, de chegarmos aqui, aos 2 mil e 500, é grande, nós continuamos, com uma leve subida, eu acho que chegar, aos 2 mil dólares, no Ethereum, pode acontecer, a probabilidade, disso acontecer, não me parece, assim, tão viável, a não ser que haja, agora, uma venda brutal, de Ethereum, por aí. O Jasmine, está, começámos por baixo, estamos agora, nos pivôs, vamos ver, se nós conseguimos subir, até aos 26, aos 2 centimos, de ponto 6, ou se descemos, até a 1 centimo, de ponto 3, nós começamos, um bocadinho abaixo, já, um bocadinho abaixo, dos 2 dólares, estamos agora, a rondar, o 1 dólar, desculpe, 1 centimo, de ponto 9, 1 centimo, de ponto 8, e os 2 cêntimos, estamos mais ou menos, a rondar estes valores, para quem investiu, em Jasmine, estamos mais ou menos, com o Bitcoin, ainda temos que haver, com uma decisão, se estes pivôs, vão ser, vão servir, isto vai descer, ou se vai conseguir, ultrapassar estes valores, e chegar ao valor, de 2 centimos, ponto 6, o LUNC, eu já vos falei, do LUNC, a semana passada, que tem havido, bastante, bastante, movimentações, em, em fazer ban, de uma série, de wallets, que não estão a trabalhar, que, o Terra Foundation, Terra Luna Foundation, não, Terra Form Labs, Terra Form Labs, que era, quem fazia, o desenvolvimento, do Terra Luna, depois, criou, o Terra Luna 2, ou, e este, e com o Clássico, eles agora, estão a ser, estão a ser, processados, e com isso, há uma série, de carteiras, de Terra Luna Clássico, que vão ser, bando, estamos, estão, esse tipo, de, situações, estão a acontecer, há muitos movimentos, há muitos desenvolvimentos, está a acontecer, neste momento, do Terra Luna, há muitos, validadores, estão a voltar, para o Terra Luna Clássico, e a sair, do outro, Terra Luna, que vai, basicamente, desaparecer, portanto, aí, tem havido, uma muita publicidade, e muita vontade, de que o Terra Luna, venha a ser, aquilo que eu sempre disse, como isto agora, é da comunidade, e já não é, uma moeda, um token, não é uma moeda, é uma moeda realidade, um projeto, de uma pessoa, que era do Don Juan, já não é de ninguém, é da comunidade, isto poderá, se vir a ser, uma boa alternativa, a projetos, como Cardano, e Ethereum, não no sentido de valor, não é disto que eu estou a falar, mas no sentido, em que pode atrair, investidores, porque já não é, já não é ninguém, isto não é de ninguém, que possa, influenciar, as decisões, mas sim, as decisões, são da comunidade, e é da mesma coisa, que o Bitcoin, é da comunidade, e a comunidade, tem que decidir, quais são os espaços, que vão avançando, apesar de, haver bastante dificuldade, em, em contactar, pessoas, em reunir, todos os stakeholders, relacionados com o Bitcoin, é difícil, e é verdade, no Terra Luna, é bastante difícil, porque eles têm um DAO, associado a isso, o Ethereum também, não tem DAO, o Bitcoin também, não tem DAO, mas o Ethereum, está associado muito, ao Ethereum Foundation, e ao Vitalik, o Bitcoin, está associado, não está associado, a ninguém, porque, há os developers, há os mineiros, e há os exchanges, que são, os pilares, os stakeholders, do Bitcoin, enquanto que, mesmo sem DAO, é preciso juntar, estas três entidades, estes três pilares, mais uma vez, repito, mineiros, exchanges, e developers, e eles é que vão decidir, eles é que decidem, qual é o caminho, infelizmente, não somos nós, utilizadores, que decidimos, não há DAO, não há centralized organization, como também não existe, no Ethereum, eles decidem, o que quiserem, enquanto que aqui, no Terra Luna, no Lung, no Lung clássico, isto é uma DAO, que é a comunidade, que decide, qual é que vão fazer, e tudo mais, portanto, é bastante diferente, eu sempre disse, que isto nós podemos, estar a criar aqui, o Bitcoin, do, 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 uma chain, que pode ser, rivalizado com o Bitcoin, mas em termos de, de smart contract, e tem a ter aqui, uma chain de smart contract, que, ninguém, controla, e ninguém pode dizer, agora para a chain, vai tudo parar, não há ninguém, que possa dizer isto, e isto, no meu ponto de vista, é bastante bom, porque mostra alguma, descentralização, até mesmo na decisão, o que não acontece, nem no Bitcoin, nem no Ethereum, mas acontece, aqui no Lung. O Shiba Inu, também é mais ou menos, a mesma coisa, apesar de não ter subido, tanto como, como os demais, começámos aqui, na zona dos pivôs, e lá continuamos, quando a gente descemos, um bocadinho, cá lá continuamos, portanto, neste momento, está bastante estável, houve algumas notícias, o mês passado, que levou este bocadinho, mas, não tem sido, uma grande subida, não tem sido, muito grande. O Pepe, nós também entrámos, embaixo dos pivôs, chegamos, e agora estamos outra vez, a chegar mais ou menos, ao mesmo sítio, onde entrámos o mês, portanto, vamos ver, se haverá uma continuidade, nesta meme coin, ou não. O Cardano, sim, esse sim, apesar de ter começado, em baixo, já ultrapassou, estamos acima dos pivôs, vamos ver, se os pivôs, vão servir agora, de suporte, ao preço, ou se não, é suporte, se nós vamos chegar aqui, para os 27 cêntimos, ou se vamos subir, até aos 40 cêntimos. Isto é uma questão agora, de nós vamos ver, qual é que será o caminho, houve agora, um lançamento, do Cardano, houve lançamento, da nova chain, ou de alterações à chain, mas, não teve, não teve essa, essa projeção, como noutros anos, da última, última lançamento, em que nós saímos, de 2 cêntimos, para, quase 4 dólares, portanto, houve pessoas que compraram, na altura, 1 milhão de dólares, a 2 cêntimos, depois venderam, lá para cima, o que é bastante bom. O Floki, mais uma destas meme coins, mais ou menos, a mesma coisa que vimos nos outros, entramos abaixo dos pivôs, já estamos aqui, na zona dos pivôs, estamos um bocadinho, abaixo dos pivôs, apesar de, dos pivôs, terem servido, como resistência, nós, o Floki, ainda não desistiu, não caiu, não houve uma venda, exagerada, do token, estamos, na zona dos pivôs, a zona superior dos pivôs, serviu de resistência, estamos, agora a justiça, estamos um bocadinho abaixo, da zona dos pivôs, ainda não, não houve uma decisão, clara, de qual é que é, a tendência, eu acho que todos estes, todos estes, tokens, estão à espera, da decisão, precisamente, do pai, dos cripto, o Bitcoin, o que for acontecer, se o Bitcoin, vai para os 66, ou se vai para os 50, isso vai determinar, pelo menos, a caminho, de um destes valores, isso vai determinar, também, os outros valores, todos, que nós estamos a ver, para baixo. Pronto, é mais ou menos, isso que eu vos tinha, para vos mostrar, hoje, cá estamos, estamos, como eu disse sempre, tenham algum cuidado, esta não é uma má zona, de comprar, o rico estão a comprar, as pessoas, com algum dinheiro, que estão a comprar, há muitas transferências, há muito dinheiro, em stablecoins, que estão a ser transferidos, para os, para os exchanges, isto, normalmente, normalmente, quer dizer, que, as pessoas, vão utilizar, os stablecoins, para comprar cripto, é o que é normal, acontecer, e há, também, há outras coisas, que podem ser feitas, com o dinheiro, como abrir shorts, ou coisa assim parecida, mas, eu estou a dizer, o habitual, pronto, há, neste momento, há um grande fluxo, de stablecoins, para exchange, para comprarem, e, ao contrário, também existe, existe um grande fluxo, de bitcoin, para fora dos exchanges, isto é, as pessoas tirarem, dos exchanges, e colocarem, em, em, cold wallet, em wallets, em que, ou, então, em serviços, de, de empréstimos, em landings, e tudo mais, estão a sair, os exchanges, muito, muito, bitcoin, e cripto, e está a entrar, muito, stablecoins, portanto, quer não tirar as suas conclusões, isto aqui, é uma, boa notícia para vocês, é bom, se não é uma, boa notícia para vocês, se vocês acham, que, o dinheiro que está a entrar, é todo, para fazer shorts, ou para, ou para, para mandar o bitcoin, para baixo, é o que vocês acham, eu não estou aqui, eu posso dar um bocadinho, a minha opinião, e digo muitas vezes, mas, vocês, têm a informação, e essa informação, é esta, e vocês fazem com essa informação, o que acharem melhor, e o que acharem, o que é melhor para vocês, e pensar o que é que vocês acham melhor, no entanto, vamos despedir, vou, espero que tenham tido uma boa semana, desejo-vos um excelente fim de semana, e não se esqueçam, eu, eu, agora vou meter aqui, uma frase nova, eu, não sou nenhum advisor, não sou financial advisor, mas, tenho muitas vezes razão, não tenho, não tenho, boas trades, eu, 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 Tchau.